ideia pede game 3 geração 6 com o processador AMD como eu tô falando com vocês três dias seguidos é o terceiro dia que eu falo sobre esse notebook né eu falei com vocês há dois dias né eu falei com vocês sobre a versão anterior do processador Intel né a versão do ano passado com processador Intel ontem eu falei com a versão desse ano com processador Intel também e hoje tô falando sobre a versão AMD pessoal se vocês querem conferir os outros vídeos eu vou deixar para vocês o link aqui no card para vocês verificar para vocês verem o vídeo né e vai ter uma playlist também sobre ideia pede game 3 como vocês podem ver e custa um pouquinho mais caro do que a versão Intel tá mas ele tem tem várias versões na verdade essa parte que tá aqui ó vocês ignoram que isso aqui é a versão com RTX que não tá disponível aqui nesse momento não tá pelo menos aqui na parte de comprar vou mostrar para vocês algumas fotos aqui ó com relação a tá bem bonitão mesmo questão estética dele que eu falei para vocês ontem tá bem bonito mesmo é um notebook bem portátil eu gostei dessa foto aqui também para ver bem assim ó esse aqui é um conector de luz de força né aqui é o RJ45 aqui ó HDMI que é USB USB Type-C tá bem bonito de ver esse RGB aqui tá não fala que tem RGB para aquelas máquinas que eu tô mostrando para vocês agora provavelmente essa aqui da versão RTX mas eu não tenho certeza tem que confirmar com a Lenovo que é bem bonito né aqui tem duas portas Type-A e aqui o conector de fone de ouvido e headset se você é destro pode ser que isso te atrapalha tá pode ser não não sei se vai te atrapalhar para mim eu não me adapto bem quando tem essa entradinha de fone de ouvido do lado de cá tá me atrapalha até quando vou mexer com o mouse e tal mas pode ser que eu vou ser seja tranquilo se você é canhoto melhor ainda né não vai te atrapalhar aqui a parte de baixo né que a saída de ar tá bem interessante essa tampa é bem fácil de tirar tá bem facinho aqui ó o teclado bem bonitão aqui bem espaçado da da Lenovo a Lenovo é conhecida por fazer teclados bem delicinhas em teclados bem gostosos de usar então você pode ir tranquilo que a Lenovo você vai você vai gostar do teclado que é bem maciozinho tá bem gostoso mesmo agora vamos para especificações né como tem mais vídeo aqui no canal você pode conferir mais detalhes detalhes nos vídeos anteriores essa máquina tem uma diferença que ele vem com processador também tem com o raiz em 5 e o raiz em 7 então é uma diferença de processador bem grande tá eu vou deixar um comparativo para vocês só para vocês terem uma noção aqui aqui esse é processador do da versão e 5 com Intel e aqui água vai sentar ao raizem aqui a versão com o raizem tá com uma um ganho bem legal aqui com relação a Intel nesse caso né então eu vou deixar para vocês o link aqui aqui vocês podem ler com mais calma mas aquele mostra aqui realmente a um raizem tá com um ganho que bem legal e também tem a versão raizem 7 né 5800 h versus a versão 5600 h então vocês podem ter um comparativo aqui né a diferença não é tão grande assim entre os dois tá mas tem uma diferençazinha também eu vou deixar o link para você na descrição vocês podem ver com bastante calma ali essa questão então voltando aqui para nosso notebook da Lenovo a tela dele é full HD e é full HD IPS né com 250 nits nas as três máquinas tanto faz aqui as três máquinas é a mesma coisa aqui as versões aqui até a raizem aqui que vem com até 16 gigas de ram né você pode colocar dois dois slots de memória aqui então você pode por um dia que a demora igual a versão anterior eu vou deixar para você se encontrar ele uma versão dele aberta aqui eu vou mostrar para vocês vocês podem expandir também aqui na questão de armazenamento tá na versão do ano passado essa aqui eu não vi aberto ainda mas na versão do ano passado você poderia colocar duas dois slots m v m e caso m2 né um de 40 um 240 né um é 2240 e um 2280 ou o 2280 e uma versão do ssd tá você poderia colocar e escolher eles na verdade uma versão 2240 e o ssd aquele sólido grandão essa aqui provavelmente deve ser a mesma coisa mas se não for eu deixo para vocês aqui nos comentários ali na tela com relação a fonte né 135 vozes 35 watts na verdade a fonte maior do mais caro aqui do raizem 7 vem com a é uma fonte vinta é uma fonte mais fina aqui a placa de vídeo é a mesma para os três que é uma gtx 1650 de quatro gigas só para como é complementando aqui tá vai rodar photoshop vai rodar ilustrator vai rodar brawlhalla brawlhalla vai rodar minecraft vai rodar cs vai rodar premiere o office qualquer um dos office vai rodar vai rodar google meet vai rodar 20 abas do chrome se você quiser tirar 50 abas do chrome que ele vai rodar tá só que lá que se tiver 50 abas do chrome quando você voltar para primeira ele vai iniciar vai iniciar acontece comigo aqui eu sempre trabalho com várias abas do chrome aqui vai reiniciar mas vai tá ali agora se você tiver uma máquina mais simples se abriu duas três abas do do chrome assim mas alguma coisa já vai já começa a reiniciar tá ele vem com duas portas usb o a geração um né 3.2 geração um uma porta usb 3.2 geração um também uma hdmi 2.0 uma porta rj45 uma porta p3 para é para headset né e fone de ouvido ele é conector 3 milímetros a bateria de três de duas células 45 volts eu não tenho certeza essa bateria aqui de duas células tá mas você tá marcado aqui no site pode ser que seja três céus que a do intel é três células tá então aqui pode ser que tenha errado pode ser que realmente seja duas células mesmo mas tem que confirmar com a lenovo caso vocês queiram que eu confirme eu posso mandar mensagem para eles tá a câmera webcam é 720p serve para você trocar uma ideia com os amigos aí fazer uma reunião mas não é nada assim muito potente e também tem aquela travinha de segurança né ela travinha de privacidade eu vou deixar uma foto para vocês verem aqui o teclado é retro iluminado não fala nada sobre teclado rgb ele perguntar para ali novo né porque o estagiário não colocou aqui o teclado rgb ou não mas ela é retro iluminado né pelo menos isso aqui ele fala que é com bluetooth 5.0 o que eu queria mostrar para vocês isso aqui ó ele é aberto aqui ó então só para confirmar para vocês aqui ó aqui tem a bateria bem grande né tem os dois slots para memória tem os dois slots aqui para o ssd então esse aqui não tem slot para ssd sólido que nem a versão anterior tem a baita da bateria aqui ó bem na dona fica na posição diferente esse ssd né aqui tem a final entradinha aqui do wi-fi e esses coolers aqui ó tá bem grande escuras aqui eu gostei isso que é bem grande mesmo olha esse dissipador aqui eu acredito que essa máquina deve ter um sistema de dissipação bem interessante mesmo bem top pessoal caso vocês queiram ver a versão anterior desse notebook tem aqui vídeo no canal vou deixar para vocês o link aqui no card também tem a playlist caso vocês queiram ver a versão Intel também tem um vídeo gravei ontem e se vocês gostaram do vídeo só se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse também deixe sua sugestão aqui de vídeos do que você quer que eu fale aqui tá e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau